Bom dia a todos, vamos dar início ao caso de hoje, de sexta-feira, que vai ser apresentado pelo grupo da região centro-oeste de Brasília. Então, quem vai falar e apresentar o caso é o doutor Cláudio e o doutor Marcelo. Obrigada pela participação. Obrigado mais uma vez, a professora Cristina, a professora Zaconeta. Então, sem mais, a ideia do caso é para a gente discutir a questão do uso do corticoide nos pacientes com Covid-19. O professor Cláudio irá apresentar. Cláudio. Bem, é o seguinte, esse caso daí foi um divisor de águas, né, entre a gente pensar fora da casinha, na verdade, a grande verdade é essa daí. E esse caso, ele fez com que a gente repensasse o nosso protocolo e também repensasse a maneira de como agir em determinadas situações na nossa, na condução dos casos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A paciente é a LMS, ela tem 22 anos, é solteira, dona de casa, ela mora na Candangolândia. Candangolândia, para quem não sabe, não é Distrito Federal, é uma cidade satélite do Distrito Federal. E como foi que ela deu a entrada lá no nosso serviço? Deixa eu botar a tela inteira melhor. Ela tinha, ela deu a entrada no dia 19 do 3, às 23 horas e 40 minutos. O paciente foi encaminhado do Hospital Materno Infantil de Brasil, a GAMIB, apresentando tosse e doutorástica a dois dias. Ela tinha, havia perdido o cartão pré-natal, não sabia a data da última menstruação, então ficou difícil da gente calcular, ela só dizia que estava no sétimo mês de gestação. Negava quaisquer comorbidades, negava o uso de medicações contínuas, negava tabagismo, etilismo e alergias. Ao exame, ela estava em regular estado geral, lustra, estava despineca, saturando 96% de oxigênio em ambiente, com a temperatura axilar normal, pressão de 105 por 61 e a frequência cardíaca de 96. Altura de fundo uterina mais ou menos 27 centímetros, os batimentos cartofetais 143, sem dinâmica uterina e o toque foi evitado. Então, a conduta foi internar essa paciente, solicitar ultrassonografia obstétrica, TC de tórax e os exames laboratoriais, hemograma, TGO, TGP, ureca, creatinina, RT-PCR para COVID, desidrogenase láctea, proteína C reativa e foi iniciado já azitromicina. Pela clínica, né? Doutoráspio, dispineca, a gente já pensou que podia ser alguma coisa também bacteriana. A ultrassonografia foi feita horas depois, uma hora da manhã, do dia 20, aí ela estava, ela é uma gestação tópica, única, feto compatível com biometria de 32 semanas, peso fetal de 1.897 gramas e batimentos cartofetais 150. Esse PC aí é placenta, placenta normal. Por quê? É uma ecografia que é meia pré-história, que é uma ecografia que fica no nosso PS. Então, ela é bem antiga, não dá para ver muita coisa, mas o que dá para a gente fazer, a gente fez, né? Que foi ter mais ou menos uma ideia da idade gestacional dela. E o laboratório veio o seguinte, ela veio com uma creatinina de 88, desidrogenase láctea de 483, proteína C reativa 100, 263,1. Chamou atenção, tá? Tá bem elevada. TGO e TGP estão elevados. O hemograma dela, a hemoglobina estava 10,8. A gente tem o hematócrito estava 32,5, leucócitos 7,6 e neutrófilos 82,6. Plaqueta foi 194. Aí foi o que a gente fez, né? Deixamos ela internada, mas a internação, a gente ficou numa sala à parte de observação, enquanto aguardava o resultado dos exames, né? Do restante dos exames. E aí, no primeiro dia de internação, às 5 horas da manhã e 22 minutos, a paciente apresentou uma piora da dispineia e passou a apresentar vômitos. Durante esse episódio, foi feita a saturação, observado a saturimetria dela, que estava em 88, estava saturando 88 em ambiente. E aí, oxigênio. E aí, o que foi que aconteceu? A gente já entrou com a máscara reinalante, colocou ela em posição de prona e passou a ofertar a ela 12 litros de oxigênio por minuto. Aí ela começou a saturar 92% de oxigênio e seguiu aguardando o resultado da tomografia de tórax. Foi entrado para ela com o seu tamanho vir, dipirona, dexametasona, 10 miligramas, enoxzeparina, 40 miligramas dia, azitromicina, 500 miligramas. Repetimos todos os exames, isso foi pela manhã, e houve um segmento rigoroso do bem-estar materno fetal. Ainda no primeiro dia, às 8 e 48, essa paciente apresentava uma saturação de 100%. Aí a gente reduziu o O2 para 6 litros por minuto na máscara reinalante. A saturação baixou para 98, 97, manteve uma frequência respiratória aumentada, de 32 incursões respiratórias por minuto, e o exame obstétrico estava sem alterações fetais. O feto estava bem, aparentemente. A essa altura já tinha chegado a ter sede tórax, e aí ela apresentava opacidades em vidro fosco, acometendo 50% do parêntema cumonar. A gente já procurou ver na UTI como era que estava, a UTI estava lotada, e o gasômetro que a gente ia pedir uma gasometria estava quebrado. Uma hora da tarde, essa paciente continuava improna, nós aumentamos a oferta de oxigênio para ela, em máscara não reinalante. A saturação dela estava em torno de 95 de O2, frequência respiratória de 33 incursões por minuto. Os batimentos fetais estavam normais, ela não tinha contração, e apresentou inclusive movimentos fetais durante o exame físico. Aí foi feito, chegou o resultado dos exames colitos pela manhã da manhã, nós observamos um acentuado aumento da desidrogenase lá, que a hora estava 480, passou para 460, 680. Observamos também um discreto aumento da creatinina e uma diminuição do TGA e do TGP. Os demais parâmetros estavam mais ou menos condizendo com os exames laboratoriais anteriores. Observamos no primeiro dia ainda de internação, às 7 horas e 58, essa paciente continuava em declute dorsal, a saturação dela caiu, foi para 92% de oxigênio, mesmo com a oferta de 11 litros por minuto de oxigênio. E aí ela permanecia se dispineica, estava febril, a PA dela estava normal e a frequência respiratória dentro do parâmetro. O que ela tinha alterado? A frequência cardíaca. A frequência respiratória estava aumentada, os batimentos cardifetais estavam normais, não tinha dinâmica uterina, então foi orientada a paciente a ficar de prona. O problema foi o seguinte, é que ela não conseguia ficar muito tempo de prona, então ela estava em declute dorsal. Aí teve essa desaturação, a gente aumentou e pediu para ela ficar em prona. E aumentou a oferta de O2 também, estava com 15 litros por minuto. Aí, às 23 horas, essa paciente estava em posição de prona, não estava mais em declute dorsal, ela estava com 15 litros por minuto de oxigênio e estava saturando 93%. Fazendo uma frequência respiratória de 38 impulsões por minuto, estava em grave estado geral, apresentava crepitações difusas em ambos os pulmões, o bebê estava com movimento fetal presente e tinha 138 batimentos sem contrações. Foi solicitada a avaliação do plantonista de emergência do boxe da clínica médica médica. O boxe da clínica médica é como se fosse uma semi-intensiva, tá? E é a porta de entrada para qualquer paciente muito grave para nós. Aí a gente chamou e se iniciou uma pulsoterapia com corticoide, é isso daí que a gente não conhecia, não sabia, hoje é o bichetriz, com dexametasona. No seguinte esquema, o primeiro dia 30 miligramas de dexametasona, no segundo dia 20 miligramas e no terceiro dia 10 miligramas em caso de melhora do quadro. Caso não houvesse melhora do quadro, no terceiro dia, ia permanecer com 20 miligramas dia de dexametasona. Nesse ponto foi iniciado o albendazol para a prevenção da estrogiliodíase. Ele, a princípio, ele queria ter a ivermectina, porém, estava em falta no hospital, aí ele entrou com o albendazol. A gasometria, graças a Deus, o aparelho tinha consertado à noite, aí o aparelho, a gasometria estava, ela estava com pH de 7,4, ela estava com uma lactase, estava com lactase de 1,9 e o PO2, FO2 estava de 138. No segundo dia de internação, às três horas da manhã, essa paciente foi a primeira vez que ela conseguiu dormir, porque ela estava muito actinêica, foi a primeira vez que realmente ela conseguiu dormir, e aí a gente acordou ela, ela referiu melhora da dispineia, a frequência respiratória tinha diminuído, tinha ido para 27 impulsões respiratórias por minuto, estava saturando 98 de O2, uma máscara não reinalante de 15 litros por minuto, em decúbito lateral esquerdo, que era a melhor posição que ela tinha para ficar, em vez do prono. A frequência cardíaca era de 89 e os parâmetros fetais eram normais. Às quatro da manhã, foi observar a paciente, já referia que não tinha mais nenhum sintoma respiratório, assim, melhorou muito, ela não sentia mais, por exemplo, a doutorássica, que ela estava sentindo, e a frequência respiratória estava de 32 incursões respiratórias por minuto, com a frequência de 95, com a frequência não, com a saturação de 95 de O2, e foi ofertado para ela, continuava sendo ofertado para ela 5 litros, em máscara não reinalante, e ela ficava em decúbito lateral esquerdo. Às 7 e 54, a paciente continuava em decúbito lateral esquerdo, estava com a tactinéia 32, incursões respiratórias respiratórias por minuto, frequência de, a saturação de 97, com máscara não reinalante, continuava no mesmo, no mesmo patamar, 15 litros por minuto. Na verdade, a gente estava mantendo essa paciente, porque não tinha vaga na UTI. A pressão dela chamou atenção, 90 por 50, não tinha dinâmica alterina, frequência cardíaca estava de 148, e a cardiotocografia estava categoria 1, e aí tinha chegado o resultado do PCR, que deu positivo realmente para a COVID. A conduta foi, a gente aumentou a enoxeparina para 80 miligramas dia, suspensão do ozitamivir, e seguiu o acompanhamento rigoroso materno fetal. Às 16 e 30 do segundo dia de internação, ela continuava respirando em máscara não reinalante, 15 litros por minuto, tinha uma saturação de 94, frequência cardíaca de 28, frequência respiratória, já havia diminuído, porém a PA se mantinha da mesma forma, né? 90 por 50. O sinal de alerta, nós estávamos bem vigilantes em relação a isso. Sem contrações, os batimentos catifetais 145, e tinha uma cardiotocografia categoria 1, padrão tranquilizante. Às 20 horas e 9 minutos, ela manteve uma saturação de 96% na máscara reinalante, e ficava em decúptilateral esquerdo, permanecia. Tinha uma frequência respiratória de 28, incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 83, e a CTB, a cardiotocografia, estava categoria 1. Na gasometria, viu uma piora do lactato, foi para 2,4, e não houve uma melhora significativa em relação à outra, entre o PO2 e o FO2. Estava 35,5. Às 22 horas e 20 minutos, essa paciente, ela encontrava-se lúcida, febril, saturando 90. Aí a gente optou por diminuir um pouco a oferta de oxigênio para ela. E aí ela estava saturando 97 de O2, com máscara não reinalante, 11 litros por minuto. Frequência cardíaca de 83, batimentos catifetais 136 batimentos. As três horas desse mesmo dia, do terceiro dia de internação hospitalar, essa paciente passou a apresentar uma saturação de 98% de oxigênio e máscara não reinalante, ofertando a ela 11 litros por minuto. A PA continuava, naqueles parâmetros que a gente estava de atenção, de alerta, frequência cardíaca dela de 80, e nós reduzimos um litro. Reduzimos um litro, e às seis horas a gente reavaliou ela. Ela permanecia com a saturação boa, 96, em máscara não reinalante, a 10 litros por minuto. Frequência fetal estava normal, frequência cardíaca, aí foi reduzido mais um litro na oferta de oxigênio dela, para ela. E aí, às oito e cinco, a paciente estava dormindo, e ela estava respirando com uma máscara não reinalante, com 9 litros por minuto. Estava saturando 97%, sem sinais respiratórios. Frequência cardíaca estava normal, a PA mantinha níveis que até melhorado, né? De 50 passou para 63, e estava chegando próximo a 10, a sistólica. A frequência cardíaca fetal estava 136, a CTB estava normal. Aí, a gente já era o terceiro dia, como ela estava apresentando uma melhora clínica, nós reduzimos o corticoide de 20 miligramas, que foi do segundo dia, para 10 miligramas, conforme a orientação da clínica médica. Às 13h39, essa paciente tinha um bom estado geral, estava com uma saturação de 95% de oxigênio, uma máscara não reinalante de 9 litros por minuto, estava com uma frequência cardíaca respiratória de 24 incursões respiratórias por minuto, quase normal, já. Frequência cardíaca de 74, e a PA já tinha saído daquela fase de alerta, né? Estava 106 por 80. Porém, a gasometria permanecia mais ou menos a mesma coisa, né? O PO2 e o FO2, ele estava em 37,137,45. Então, chamava a atenção que não melhorava, ela permanecia estável na gasometria, nos parâmetros gasométricos. Aí, às 13h... Nessa avaliação, a gente já reduziu o oxigênio para 7 litros por minuto. E às 19h30, ela estava saturando 95% de O2 e máscara não reinalante. Frequência cardíaca estava normal, estava 20% por minuto. Frequência cardíaca, não. Frequência respiratória. Frequência cardíaca estava 78 e a PA estava 119 por 60. Batimentos cardiofetais, 160 batimentos por minuto. Com licença, Claudio. Oi. Claudio, querido. Com licença. Como tivemos essa invasão e para termos tempo de discutir, eu queria que nos próximos slides, você falasse só os dados positivos. Não falem os exames que estão normais? Só falem que estão normais para a gente ganhar tempo, por gentileza. Beleza, beleza. Aí, no quarto dia de internação, a paciente permanecia sem queixas, os exames estavam normais e a gente pediu uma nova rotunda de laboratório, mais uma ecografia obstétrica. E continuou diminuindo o oxigênio. Os resultados nos resultados. Aí, essa ecografia, era bom, vou falar um pouco, porque nessa ecografia, o que a gente tem? Foi uma ecografia feita num aparelho que tinha uma melhor condição e tudo, e nessa ecografia se observou o seguinte, um peso aumentado, né, em relação ao outro, que era 1.800 e pouco, deu 2 quilos e 317, e a gente teve o que chamou a atenção foi isso daí, foi o líquido amniótico, maior boção, 2,07, né? Porém, o Doppler mantinha-se normal. Dentre as, os exames laboratoriais, nada, não havia, não tinha nada chamando atenção. A queda do PCR e do THR. É, na próxima. Aí, a gente teve uma queda, e aí, a gente tinha, desses resultados, a gente optou encaminhar a paciente para a enfermaria. Encaminhamos a paciente para a enfermaria, no quinto dia de internação, paciente em leito de enfermaria, ela estava estável, já estava respirando 3 litros por minuto, 3 litros por minuto na máscara não reinalante. E a conduta foi fazer o desmame e passar da máscara não reinalante para o cateto nasal, solicitar uma nova ecografia para a gente reavaliar a questão da oligodromia. Nos dados laboratoriais, vieram, desse dia, veio alterada a desidrogenase láctea. Ela teve um aumento repentino. A gente achou que podia ser um erro de laboratório, já que o PCR dela estava baixando, continuava baixando. E aí, a gente solicitou novos exames para a gente ver se, se isso daqui realmente condizia com a realidade. No sexto dia, como era um exame de rotina, só era colhido no outro dia, a gente tinha o resultado do outro. Então, no sexto dia, a gente teve uma redução do oxigênio, vinha reduzindo hidratativamente, ela vinha melhorando, foi feito uma ecografia, já havia uma melhora no líquido amniótico, né? De 2.02 passou para 3.2. O dopla estava normal e a gente prosseguiu. A conduta foi prosseguir o desmame e baixar a dose de enoxeparina de enoxeparina para uma dose profilata. E essa dose daqui foi baseada no IFC da paciente, que era um pouquinho gordinha. No sétimo dia, ela permanecia estável, com os parâmetros normais, e o laboratório realmente, ó, a desidrogenase láctea, ela diminuiu consideravelmente com todos os exames, né? Vinha diminuindo. No oitavo dia de internação, ela estava estável, tanto do ponto de vista hemodinômico como respiratório, respirando já em ambiente normal, né? Com a frequência respiratória normal, bem, tudo normal. Aí a conduta foi reavaliar no dia seguinte e se ela estivesse bem, a gente ia dar a alta hospitalar. No nono dia, a paciente apresentava-se bem, foi feita uma carga do toque, por segurança, demos alta para ela, e aí, na alta foi fornecida enoxeparina para ela completar os dias de tratamento, bem como corticóide, que a gente prolongou o tratamento de 10 miligramas por 10 dias. E foi encaminhada ao pré-natal de alto risco do agarrão. No dia 7 do 4, ou seja, um tempo após a alta dessa paciente, ela esteve na emergência e lá na emergência, ela foi encaminhada para lá, para de lá a gente fazer uma ecografia nela, né? Só para ter segurança nessa deshospitalização dela, se ela estava bem em casa e tudo. E a paciente encontrava-se bem, do ponto de vista respiratório, ela estava sem queixas nenhuma, foi feita essa ecografia com o Doppler, e quem fez foi o doutor Marcelo, que é o médico do pré-natal, que iria acompanhá-la, e o Doppler estava normal, ela estava com peso no perceptio 24, e estava com os parâmetros já seguindo a normalidade. E aí a gente só tem a agradecer, tá? Isso daí é o hospital, é o agarrão, por fora pode parecer um hospital sisudo, quadrado, mas quando você entra e vê a arquitetura dele interna, você vê que é um ambiente altamente acolhedor, isso daí é um jardim que tem internamente, e é mais ou menos assim a nossa equipe. Por mais que a gente seja atrelado aos ditames da ciência, nós somos extremamente amáveis e acolhedores dos nossos pacientes, tentando dar o melhor de nós para eles. Obrigado. Então, vamos lá dando um segundo. O doutor Cristina, o doutor Alberto, vou trazer a consideração em relação ao caso. Tudo bem. Antes da gente fazer as considerações, vamos ver se alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário. Ou eu queria saber se vocês gostariam de comentar alguma coisa especificamente a respeito desse caso que vocês atenderam, antes da gente passar para as nossas considerações. Pode falar, Marcelo, se você quiser. Na realidade, é uma grande discussão a condução dessas pacientes com COVID grave, tanto as pacientes com COVID grave quanto as pacientes com COVID crítica. Chamava bastante atenção a evolução, se chama bastante a evolução dessa paciente, de uma maneira que ela é interna, saturando normalmente a ambiente, rapidamente, evolui e levar em consideração aquele PCR que ela apresentava na admissão de mais de 200 e em relação à sintomatologia dela também. E a evolução de uma maneira rápida para a forma crítica e com, inclusive, padrões de UTI, padrões de PO2, FO2, compatíveis até com o intubação em muitos serviços. E a paciente foi mantida com máscara não-rinalante, respondeu de uma maneira também bem além das nossas expectativas em relação ao corticóide. A gente, dentro dos vários esquemas, e a gente, na realidade, não vou entrar nessa questão do corticóide agora, deixar inicialmente para os professores discutirem, mas justamente era uma primeira resposta que a gente estava tendo na gestante em relação a esse esquema de pulsoterapia. E, na realidade, mostrou uma resposta extremamente favorável, no que pese a evolução, com uma queda, com uma melhora clínica importante, uma melhora laboratorial importante. Então, essa, então, dentro até da questão histórica em relação a, desde aqueles estudos do Codex, do trial do Codex, que faziam doses mais elevadas em pacientes com covid severa, até, finalmente, aquele estudo do Recover, de 25 de junho. Então, houve muitas mudanças e muitos trials pararam, justamente, em relação à grande evolução, a grande resposta em relação à mortalidade com o estudo de Recover. Então, a gente trouxe um intuito mais de uma provocação e vê se os outros serviços apresentam algum tipo de experiência com esquemas com pulsoterapia. E, mesmo porque a literatura é um pouco carente, saiu agora há pouco tempo, em janeiro, um outro artigo recente, comparando o Recover com os estudos com pulsoterapia. Então, a gente queria ver um pouco a experiência dos vários colegas ao longo do país que estão acompanhando esses casos com covid. Não estou dizendo que esse caso, na realidade, pode ter sido um caso fora da curva e que respondeu de uma maneira bem, bem favorável, mas vou deixar aqui para discussão. Zaconeta, posso falar só algumas coisas antes? Algumas coisas. Não, eu só queria, primeiro, dar parabéns pela apresentação e dizer, assim, que esse caso é um caso, acho que, muito bom, e ele chama a atenção por algumas coisas, que eu acho que são alguns pontos que, quando a gente vai fazer as discussões, ou, Zaconeta, pode compartilhar e no slide, coloca, por favor, coloca nos primeiros aí, para a gente mostrar o... quando que a gente tem que começar a ficar preocupado, né, os scores de mil, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não conhecer e não conseguir diferenciar quando uma paciente está num quadro leve, moderado ou grave, talvez quando a gente for dar... Vocês estão vendo? Sim. Tá, sim. Pode continuar, por favor. Quando a gente... às vezes a gente pode demorar no atendimento e isso pode dar repercussões importantes para essa paciente. Então, é importante a gente pensar no diagnóstico da paciente, que eu acho que o que vocês fizeram de uma forma rápida, vocês deram uma boa assistência, talvez essa assistência rápida, tudo bem, a gente tem dificuldades em encaminhar para a UTI, para uma assistência mais de terapia intensiva, mas vocês deram um bom suporte e isso pode ter feito a diferença na evolução dessa paciente, porque ela foi atendida prontamente. E eu penso que isso é um recado, é um aviso que as pessoas devem saber. Então, quando a paciente, ela chega com quadros, a gente tem que conhecer esse score de mils, tá certo? E prestar atenção na frequência respiratória, né? Quando essa frequência respiratória, ela é acima de 24 ou quando você tem uma saturação de O2 menor do que 95, lembrar que para grávida é diferente de uma paciente não grávida, esses são os sinais que estão se agravando e que merecem maiores cuidados. Então, esse score, esses sinais aqui, né, de mils, eles devem ser guardados e a gente tem que prestar atenção em relação a isso. Desculpa, Zaconeta, você queria falar do corticoide? A gente, eu ainda não estive em nenhum caso e nós também não utilizamos ainda a pulsoterapia como foi feita nesse caso, né? Mas, vou estudar um pouco mais sobre isso. E nos casos que eu estive de discussões, eu também não vi isso. Então, aqui, vamos fazer alguns comentários. Bom, primeiro, como disse a professora Cristina, os parabenizam pela condução. Mas eu acho que nós temos que ter um pouco de prudência para atribuir a melhora significativa dessa paciente a determinado esquema de corticoide, sabe? Porque vocês vejam que a melhora, ela foi muito rápida. E nós temos uma tendência, nós, vocês, nós, nós, nós como seres humanos, temos sempre uma tendência a achar que houve uma bala de prata. Ou seja, foi isto que fez toda a diferença na condução. Então, eu encorajaria ao serviço de vocês a manterem o corticoide, a registrarem os casos. E acho que o recado principal não é tanto qual é o esquema que você vai utilizar, mas assim, utilizar o corticoide nos casos em que a paciente, principalmente após o sétimo dia, ela permanece com um quadro pulmonar importante. Então, aqui, o esquema que, o esquema que está sendo mais utilizado no Brasil é utilizar a dexametasona, vocês tinham utilizado 10 miligramas, né? por sete a 10 dias, ou a metilpredisolona. Então, o que que nós vemos? Nós vemos que os pneumologistas e os intensivistas, eles têm uma tendência maior a utilizar hidrocortisona, sabe? Então, assim, não sei se seria neste momento para a gente discutir qual é o melhor esquema de corticoide. Este que estamos apresentando aqui, é o que está sendo utilizado na maior parte dos serviços que lidam diretamente com o COVID. Acho que aquela opção que vocês nos trouxeram é uma possibilidade, talvez também seja a que está mais disponível, talvez também tenha a facilidade da paciente poder utilizar, né? São comprimidos e, mas essa dose decrescente, 30, 20, 10, assim, eu também não a conheço. Eu queria chamar a atenção, Cláudio, se vocês me permitem, que nós temos obsessão com a atenção primária, mas quando a gente vai para o caso de vocês, de maneira muito interessante, eu me pergunto, esta paciente, se ele estivesse na atenção primária, alguém teria dito que ela realmente tinha risco de se dar mal? E aqui, olhem a importância de utilizar o MEUS, que esta paciente que vocês nos trouxeram, ela tinha uma temperatura de 35,5. Então, esta paciente tinha um alerta amarelo e eu tentei colocar ela para os outros caminhos e não tinha taquicardia, não tinha hipotensão, não tinha alteração do sensório, mas eu suspeito que há um dado que nos falta quando ela chegou, que é a frequência respiratória. Eu suspeito que essa paciente já tinha taquipneia, porque depois, em todas as evoluções, ela tinha taquipneia. Então, vejam que esta paciente, que aparentemente estava bem, se ele estivesse na atenção primária, com uma temperatura de 35,5 e com uma frequência cardíaca acima de 20, ela já teria ficado ou como alerta vermelho, se a frequência cardíaca respiratória fosse de 20,24, ou como alerta vermelho, se tivesse uma frequência acima de 25. Então, reforça essa importância da gente utilizar esses parágrafos. A outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, eu queria perguntar se vocês utilizam azitromicina universalmente ou se vocês reservam o uso de azitromicina para pacientes em que a imagem mostrou sinais de pneumonia e se vocês usam ceftriaxone, que aqui, neste caso, me chamou a atenção a falta da ceftriaxona ou de tratamento só com azitromicina e eu queria ouvir da experiência de vocês e se pudessem ter a amabilidade de compartilhar conosco. Na verdade, no começo, a gente estava usando azitromicina para tudo. Depois a gente parou, interrompeu isso daí, foi no primeiro protocolo, isso foi em abril do ano passado. Quando foi em junho, os estudos mostravam que a azitromicina não ia diminuir a replicação viral, nada disso, e aí a gente foi e passou a usar só se tivesse alguma suspeita de pneumonia bacteriana. Aí a gente entraria com azitromicina. Depois, com o tempo, porque, assim, esses protocolos estavam sendo muito dinâmicos, que a gente sempre estava em consonância com o pessoal da pneumologia. Aí acrescentou a ceftriaxona. Agora, nesse caso daí, não foi acrescentado. Ótimo. Tudo bem. Obrigado, Cláudio. Que acho aqui para os colegas que estão nos ouvindo, isso tem que ser importante que a gente, na medida do possível, utilize poucas coisas, poucas informações repetidas muitas vezes. porque os protocolos instáveis, eles não dão tempo de assimilação, não dão tempo de sedimentação. Então, poderíamos aqui, baseados na experiência do grupo do H-RAM, que é condizente com a de outros centros, que, havendo indícios na imagem de infecção, se utiliza azitromicina e ceftriaxona. Acho que isso é uma coisa muito interessante. Talvez, né, Zaconeta, quando a paciente internou, enquanto você estava aguardando os exames, talvez pudesse ser introduzido, mas assim que tivessem os resultados, serem retirados. A mesma coisa que eu acho que a gente tem que falar em relação ao euseutamivir, tá certo? Que ele deve ser introduzido nas primeiras 48 horas, apenas, e quando eu suspeito de algum diagnóstico gripal, né, de síndrome gripal. E aí, depois, ele também, ele deve ser retirado. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, é que queria chamar a atenção para um ponto alto deste caso de vocês, que vejam que, olha os critérios, os critérios internacionais UTI, né, é necessário que a gestante apresente pelo menos um desses critérios, sem melhora da saturação de oxigênio, apesar da oferta de oxigênio com 6 litros por minuto. Olha, só que isto é no manual, mas qual é a realidade do país? A realidade do país é essa que vocês vivem, que vocês têm uma UTI lotada, e uma paciente que já estava com máscara reinalante, que estava com uma saturação menor do que 95%. E nesse sentido, eu queria ponderar aqui, eu acho que essa é outra coisa que tem que ser reforçada, de vocês terem pronado a paciente, terem pronado uma paciente que estava consciente. Então, essa é uma outra coisa que os nossos colegas que estão trabalhando em serviços com alta movimentação, pessoal da USP, Jairão Preto, que dizem que eles estão orientando as pacientes a ficarem em posição prona com mais liberalidade e que isso está conseguindo uma oxigenação melhor. Então, acho que esse é um ponto que vocês fizeram que eu acho que é importante que a gente o repita aqui para os outros grupos. E lembrar que fazer a pronação não apenas para paciente grave, acho que se você já tem uma suspeita que essa paciente tem COVID, oriente essa paciente a trocar o decúbito, ela vai expandir melhor a base do pulmão, diminuindo assim a chance de ter complicações, né? E a gente tem visto que realmente ajuda as pacientes, elas se sentem melhores. Aqui, eu acho outro dado importante, a paciente, ela não conseguia ficar em decúbito ventral, mas ela ficava em decúbito lateral. Acho que essa mudança de decúbito, ela é bem-vinda e acho que a gente precisa reforçar isso. Sim. Aqui, e eu queria aqui já entrar um pouquinho num ponto um pouco mais polêmico, bom, primeiro assim, achei muito bem que tenha usado o corticoide, que utilizaram o albendazol, você falou, Cláudio, que ia usar ivermectina, mas não tinha, né? Olha, eu fiquei feliz que não tinha, porque eu acho que se tivesse, e a paciente tivesse recebido alta, todo mundo estaria com a sensação de que foi a ivermectina que curou a paciente, e eu acho que isso não seria muito bom, sabe? Nós não, nós não, tá? Como? Nós não iríamos ter essa sensação não, pode ter certeza. Não, não, você não, mas esse caso contado para outra pessoa poderia ter uma sensação de que foi ivermectina. eu fiquei um pouco em dúvida sobre a do... E eu acho que isso aqui é interessante, porque são coisas que são polêmicas em todos os lugares. Que a dose da enoxaparina, por que que vocês aumentaram de 40 para 80 nessa paciente, vocês tinham uma suspeita de TEP, e depois viram que não era e voltaram a dose profilática, e primeiro eu queria que me respondessem isso para fazer a segunda pergunta. Zaconeta, faz um favor, coloca a tabela das doses de heparinização, acho que é a próxima, não é? Pode falar, se você quiser. Tá moderando? Tá ótimo. Se quiser aproveitar e colocar a tabela. Na realidade, as pacientes que, tanto nas formas graves, com baixo fluxo, a gente tem optado com a baixa dose de enoxaparina, de 40 para a paciente com IMC normal, e para 60 miligramas, às vezes, podendo chegar até 80 miligramas, se a paciente for uma grande, tiver um IMC bastante elevado. Você está vendo a tabela, Marcelo? Sim, sim, sim. Tá, obrigado. Só que essas que foi colocada, a gente tem o não utilizado por peso, a gente tem o utilizado pelo IMC, a gente até comentando, se for uma paciente com 1,80m e com mais de 80kg, teoricamente, o IMC vai dar uns 24, mais ou menos. Então, mas pela superfície corpórea dela, a gente tem utilizado o IMC e aquelas pacientes com acima de 80kg, a gente tem passado para os 60mg. No caso dela, a gente passou para 40mg de 12 em 12, 80mg de dia, justamente pelo estado crítico da paciente, que essa paciente, essas pacientes dentro do protocolo da gente, que saem da fase grave e entram para a fase crítica, a gente tem utilizado a gente não usa a dose de TVP, 1mg por quilo, mas a gente faz uma dose escalonada que seria para essas pacientes críticas que 40mg de 12 em 12 ou 80mg de dia. Muito bem. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, que essas pacientes, que toda paciente gestante que interna, ela tem que usar anticoagulação, principalmente nos casos moderados e graves, que são as cirurgentes internas, porque é uma gestante, porque é uma doença trombogênica, porque ela vai ficar limitada ao leito, então ela cumpre com todos os requisitos para fazer um quadro trombótico agregado. E aqui, talvez, eu acho que isso é uma polêmica, vocês estão falando, essas pacientes, vocês dão alta para elas utilizando anticoagulação por mais 14 dias? Até completar 14 dias. Até completar. É que esse é uma coisa que em todas as rodas esse assunto sai e as pessoas se esbarram um pouco na disponibilidade do medicamento. Na verdade, todo mundo gostaria de que a paciente pudesse ficar mais alguns dias usando a noxaparina, mas tem o empecilho da disponibilidade do medicamento. e, de fato, aqueles que o têm disponível tenham utilizado por alguns dias a mais, principalmente se a paciente tiver fatores de risco agregados, se ela for obesa, se ela tiver algum outro fator a mais. Lembrar que se for puerpério, se você dá alta no puerpério, que esse tempo ele tem que ser estendido. O uso da noxaparina é maior. Perfeito. Eu queria, só do ponto de vista, longe de querer demonstrar nenhum tipo de bala de prata, na realidade, não tem mais troca de informação. Cada vez que a gente estuda um pouquinho ou atende mais uma paciente com Covid, a gente finge que sabe alguma coisa, a gente recebe um puxão de... quase uma estátua zero. Mas, Marcelo, foi por isso que quando eu comecei eu falei que a gente está aprendendo sobre os cuidados e o que anda acontecendo com as gestantes com Covid. Se você pensar um pouco no ano passado, provavelmente as nossas orientações seriam muito diferentes das orientações que a gente está tendo hoje. E aí, eu penso que também é importante a gente falar que as nossas orientações são dinâmicas, porque pode ser que a semana que vem ou daqui um mês, a gente tenha alguns estudos que venham mostrar algumas coisas que possam ser melhores do que a gente está usando. Então, por isso, eu acho que a gente tem que pensar que a nossa orientação não é estática, ela tem que ser dinâmica. Eu também quero chamar a atenção de uma coisa, Zaconeta, que eu acho que, assim, para quem está lidando com ao lado básico, é importante a gente colocar sempre o dia da doença. Eu também senti falta disso, sabe? Para a gente saber, por exemplo, é diferente, né, o dia de internação e o dia da doença, para a gente saber a evolução, porque dependendo do período em que essa paciente esteja, as nossas orientações, as nossas ajudas, elas vão ser diferentes, né? Se essa paciente, ela estiver a partir do décimo dia, por exemplo, aonde ela está num processo inflamatório mais intenso, o corticoide vai ter uma ação melhor do que uma paciente que está aí entre o terceiro e o sétimo dia, por exemplo, aonde está tendo uma ação pulmonar, né? Oi. Doutora Cristina, é o seguinte, a gente tem observado que essa, eu acho que é essa cepa nova, ela está sendo mais agressiva e a gente tem observado em alguns casos de pacientes com dois, três dias de evolução, já temas de cine importante, doutorais, apresentar um quadro que na verdade não era para ser naquela hora, era para ser depois. Isso a gente está vendo demais. Essa paciente, ela tinha uma evolução de dois dias, né? ela vinha sentindo falta de ar e tosse e dor torácica há cinco dias. Não, há dois dias. Então, quer dizer, foi um quadro muito abrupto. E a gente está pegando cada vez mais os quadros assim, os pacientes estão chegando cada vez mais graves. Nós temos quatro pacientes que estão na UTI hoje. Nossa! então está cada vez mais graça diferente do ano passado. Então, Cláudio, só corroborando ou talvez complementando essa observação que você está fazendo, o que os nossos colegas que estão trabalhando nos serviços que atendem os instantes têm chamado a atenção é que é que as pacientes estão evoluindo para a forma grave também mais tarde, porque nós tínhamos está no nosso manual quando a paciente tem a forma leve você deve monitorá-la por telefone a cada 48 horas mas a cada 24 entre o sétimo e o décimo do décimo e estes colegas nossos estão falando que não é mais entre o sétimo e o décimo que devemos estender a pelo menos décimo quarto dia porque elas quando você esperava que elas começassem a melhorar estão afundando indo para a forma grave então este final de semana inclusive o manual vai ser atualizado e essa informação vai estar lá sabe de que tem que se observar por mais tempo gente chega doutor Marcelo só uma observação em relação a essa questão dos dias que é muito importante mas tem várias interpretações em relação a isso às vezes a sensação a percepção da paciente doente já pode ser um quadro que ela se encontra com sintomas mais aflorados então o fato dela estar há dois dias com tosse ou falta de ar não significa necessariamente que ela não possa ter estado antes com outros sintomas que ela não observava sintomas graves ou como se fosse sintomas podendo ser associado a uma infecção então essa grande questão da que é muito importante dentro da história perder um tempo em relação ao início dos sintomas porque às vezes ela só vai perceber exatamente o sintoma em torno do quinto ao sétimo dia que teoricamente ela está agravando o quadro e tendo a resposta inflamatória muito bom hoje se o professor Delasso estivesse aqui ele diria foi uma manhã feliz sim olha lamentavelmente agora são meio de sete nós tivemos uma hora cheia de emoções com direito a invasão hacker mas como disse o outro nada nos deteve o importante é estarmos aqui eu queria eu queria dizer apenas para os meus amigos e os meus colegas do Agarram que o trabalho que vocês estão fazendo pelo que a gente observa está alinhado com o que está se fazendo nos grandes centros parabenizo por isso longe jamais viu Marcelo a expressão da bala de prata de nenhuma maneira ela é como seria a palavra ofensiva nem é uma nem é uma sátira porque só só merece crítica quem não faz quem faz e quem faz com esforço com qualidade de consciência como vocês fazem são Marcelo diz a nossa parte estas reuniões gente elas acontecem todos os dias às 11 da manhã e às 4 da tarde então nós convidamos vocês que estão lidando com isto a entrarem e verem as experiências com outros centros vocês vão poder inclusive trocar ideias às vezes com muita mais propriedade do que eu que não estou atendendo pacientes com esse quadro de gravidade e a intenção disto é disseminar o conhecimento então eu vou pedir para a doutora Cristina fazer as palavras finais que vocês não tiveram nenhuma colocação para encerrar esta reunião que para mim foi uma honra muito obrigado pela oportunidade eu também quero de novo agradecer a presença de todos dizer que é muito bom a gente poder compartilhar esses conhecimentos e eu espero então que vocês participem das nossas próximas reuniões e que tentem trazer essas dúvidas para dividir com a gente e no que a gente não souber nós vamos estudar né Zaconeta nós vamos atrás o que a gente tem tentado trazer aqui é uma é uma orientação geral que todos os nossos colegas possam fazer e usufruir desta orientação que na literatura e quem tem utilizado muito principalmente o HC aqui de São Paulo o pessoal da USP aqui de São Paulo e que tem tido resultados muito bons então a gente tem se se baseado nessas orientações e nos estudos da literatura bom então para finalizar eu quero agradecer dizer que é um prazer muito grande estar aqui agradecer ao Zaconeta agradecer ao doutor Marcelo doutor Cláudio obrigada prazer muito obrigado também pela oportunidade gente obrigado pelos ensinamentos bom dia a todos até a próxima professora muito obrigado até a próxima semana doutora a senhora não me dê tchau que nós temos reunião ainda viu depois a senhora não me dê tchau obrigada obrigado obrigado